Vá cuidar de sua vida Crioulo cantando samba Era coisa feia Esse nego é vagabundo Joga ele na cadeia Hoje o branco está no samba Quero ver como é que fica Todo mundo bate palmas Quando ele toca Vá cuidar de sua vida Diz o título popular Quem cuida da vida alheia Da sua não pode cuidar Vá cuidar de sua vida Diz o título popular Quem cuida da vida alheia Da sua não pode cuidar Nego jogando pernada Quem cuida da vida alheia da sua não pode cuidar Nego falava de umbanda Branco ficava cabreiro Fica longe desse nego Esse nego é feiticeiro Hoje nego vai à missa E chega sempre primeiro O branco vai pra macumba E já é babá de terreiro Vá cuidar de sua vida Diz o título popular Quem cuida da vida alheia da sua não pode cuidar Não pode cuidar Quem cuida da vida alheia da sua não pode cuidar Quem cuida da vida alheia da sua não pode cuidar